Meus amigos, meus amigos e minhas amigas de Igreja Nova, boa noite. Senhor Presidente da Câmara Municipal de Vereadores, Senhores Vereadores, Senhor Vice-Prefeito Manuel Matheus, a quem em seu nome cumprimento a todos que irão fazer parte deste governo, ao meu marido, que trabalhou por este município, oito anos, e diga-se de passagem, foi um excelente prefeito, aos meus filhos, meu irmão, Carla, Mônica, ao Márcio e ao Eduardo, meus gêmeos, a quem saúdo em nome do meu irmão, Luiz Dantas, incentivador constante, pai, amigo e companheiro fiel de todas e para todas as horas, demais autoridades civis e militares aqui presentes, mais uma vez, meus amigos e minhas amigas de Igreja Nova, para que o homem suba às sumas alturas, desce Deus do céu para as criaturas, com as palavras do santo ofício de Nossa Senhora, a quem juntamente a São João Batista, rindo graças e louvores, inicio o meu pronunciamento, neste momento singular, da história de nossa cidade. O que hoje aqui é vivido foi fruto de esforço coletivo, dedicação e muito, mas muito mesmo, trabalho. Tais características foram conseguintes e põem-me o jugo da responsabilidade e da voz a milhares de homens e mulheres de bem e de paz da nossa terra, que fazem da minha voz, neste estando, seu caminho de liberdade a este povo oprimido pelo esquecimento. Por tantas bocas famintas, olhares perdidos, vidas sem destinos e tantos outros pesares que castigam nossos amados irmãos, reafirmo a intenção de governar este município com todo o empenho, exclusividade e ética com a coisa pública. A missão que ora começa carrega em si traços de dificuldade e um grande desafio a ser cumprido. Entretanto, conto além da minha equipe que hoje me ladeia com a sabedoria divina, com o meu empenho como pessoa e como prefeita dessa cidade para me assessorar nesta caminhada. Amigos e amigas de Igreja Nova, não tenhamos medo. Com o respaldo da dignidade e o orgulho de ser a primeira mulher a governar este município, faremos a cada dia um governo pujante e forte, vibrante e fiel, inovador e técnico, um governo capaz eis o que nos afirma. Apesar dos obstáculos já encontrados e dos que estão por vir, lanço um olhar otimista para o futuro vindouro, pois acredito na capacidade de resiliência destes conterrâneos que tanto amam. disponho-me igualmente a estar à disposição de cada igreja novense na ouvidoria dos meus reclames, dos seus reclames e, consequentemente, na resolução dos mesmos. bem-aventurado, portanto, este fecundo tempo que hoje tem seu início. Avante, irmãos, a esperança está de volta. muito bom! Aplausos A CIDADE NO BRASIL